Parece que temos um acro aqui e ele tá passeando, acredito eu, olhando pro lado, vendo o que tem ali, tentando caçar provavelmente. Eu tô aqui em cima da pedra porque o nosso criolofossauro não é tão forte assim, então enfrentar essas criaturas talvez não dê bom. E acabou de passar aqui o hipogrifo, sim, ele passou voando, foi pra lá, tomara que ele não me caisse. Ih, tá olhando pra mim, ó. Mandar um grito. Aí, mandei um gritinho pra ele. Será que ele vai vir aqui agora? Mandar o sacode. Bom, agora ele tá atrás da árvore, então ele não viu. Espero que ele não ache que eu vou querer caçar ele. Se tivesse outros criolofossauros, de repente. Ó, tá indo pra lá, beleza. Vou ficar olhando pra trás aqui porque vai saber, né. Tá, ainda tá bem de dia, beleza. Aqui nesse laguinho parece que não tem nada. Poderia ter algum deino, algum moza até, de repente. Ó, e o Acro foi embora. Acabei chegando perto dele aqui, ó. E ele tá olhando ali. Tá, eu sei que eu tô brincando demais, mas faz parte. Ele não vai conseguir me pegar, né. Eu sou rápido. Vamos dar um sacode aqui pra ele. Calma aí, nem se atreva. Nem se atreva. Ele tá até costinho ali, acho que eu vou atacá-lo. Beleza, vamos seguindo viagem por aqui. Já observando para ver se a gente encontra mais alguma coisa. Mas eu acho que só tinha esse Acro nessa redondeza. E aquele Hippo que a gente viu voando. Quer dizer, eu vi. E foi pra essa direção. Mas acredito eu que já, sei lá. Já tá longe. E olha só! Ó, caraca, parece um boss, velho. Me encarando. Me dá amizade. E aí, tudo bem? Vai pousar aqui. Opa! Calma aí! Fica tranquilo. Ó, sentou, galera. Beleza. Vamos sentar aqui também. Mostrar pra ele que a gente também é tranquilo. Tá, aquele Acro tá lá pra trás, então... Acho que ele não vai vir aqui, até porque tá lá do outro lado, na verdade. Ó, mandou ali um grunhido. Tá, não era esse que eu tinha visto, Mas era parecido, até. Vou tomar água aqui e vazar, porque eu tô ficando com sede. Ó, foi embora agora. Beleza. Então, eu estava andando aqui no meio do mato E acabei resgatando esse calanguinho aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ah, eu tava com fome, galera. Tem que se alimentar, né? Não dá pra ficar vivendo aí de estômago vazio. Bom, vamos seguindo por aqui. Tentar chegar em algum outro local. De repente, sei lá, um lago. Daí a gente pode se estabelecer em volta. Acabei de encontrar aqui o Diego. Tá ali na frente, ó. Parece que eu cheguei aqui em um excelente momento. Ali na frente tem alguns Deinos e também Sarkos. E eles estão caçando, eu acho que era um campi. Vou chegar de mansinho aqui, peraí. Aí, ó. Olha só. Tem até outra carcaça ali mais à frente. Tio Tiranossauro Rex olhando pra água. Tá reflexivo. O que é a vida? Eu acho que a gente consegue se aproximar aqui. Tem um outro Criolofossauro. E ele tá mandando uns gritinhos aqui, ó. E aí, tranquilo. Tá, manda amizade aqui pra ele. Tá. Vamos ver. Tá cheio de... Opa! Nossa! Qual é, cara? Qual é? Então, vamos alimentar aqui nessa carcaça. Aí, vamos comer? Eu sei que ele vai querer saltar aqui pra me pegar. Então, eu tenho que ficar atento. Peraí. Aí, aí, aí. Ah, ele não conseguiu. Aqui, ó. Opa! Ó. Que vem. Vem, então. Ó, galera aqui na frente. Cheio de carcaça. Ó, ó, ó. Ih, rapaz. Ó. Opa! Esse aí tá ferido. Ó, de repente pode ser pego. Tá vindo sarco aqui do nada, véi. Não dá pra dar muita bobeira. Ó, o Criolofossauro ali gritou. Lá do outro lado, o outro foi se recuperar lá. Eu vi que tinha um que tava bem ferido. Tipo, bem ferido mesmo. Ó, lá tá ele, ó. Deitou. Ah, tá com medo. Sabe que pode ser pego. Vem aqui o nosso brother. Ih, rapaz. Acabaram de pegar aqui, ó. Ih, não, não, não. Me pegaram. Nossa. Nossa, velho. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. No, levou pro fundo. Nossa. Caraca, era pra ser eu. Só que daí, o nosso amigo foi pego. Caraca, velho. Que terror. Eu não posso nem ir atrás porque ele foi pro fundo da água. Não tem nem o que eu fazer. Não! Depois desse ato heróico ao qual o nosso amigo se sacrificou pela gente, eu não posso desperdiçar à toa a minha vida agora. Então vamos mudar de local. Vamos tentar atravessar aqui. Eu poderia ir por lá, mas não vai fazer diferença. Perigoso do mesmo jeito. E também eles estão todos concentrados lá do outro lado, então tá seguro pra cá. Ó, não tem nada aqui ainda. Eu sei que é arriscado, mas é melhor do que ter que dar uma voltinha a mais ali, ó. Aqui eu já atravesso e já era. Aí, pronto. Conseguimos. Tem um... Não, não tem. Eu achei que tinha um vindo. Mas ganhamos uma nova chance agora. Vambora. Obrigada. Olha só, acabei encontrando mais um criolofossauro. Já tô mandando aqui alguns, né, cortejos. Ah, ele mandou também, beleza. Vou deitar aqui, mas já vou ficar de olho porque, né, ó a minha sede, cara. Tá lá embaixo. Chegou aqui a tropinha. Peraí que essa tropinha eu conheço. Já vim em algum lugar. Só vou subir aqui rapidão pra me afastar um pouco deles. Vai saber. Sinto o cheiro de medo. Agora eu entro na caverna e já dou de cara com outro criolofossauro. Passou pra cá, ó. Ali, ó. Ih, ele tá mordido. Vamos dar amizade. Amigo, amigo. Aqui ele tá sendo caçado. Ah, tá sim, eu acho, ó. Acho que é um bicho ali do outro lado. Eu vi o rabo, pelo menos. Vamos ver. Será que vão caçar ele? Ó, eu tô protegendo aqui, ó. Ó lá o bicho. Nossa, é aquele tiranossauro de novo. Tá me seguindo aqui pra quê? Ah, tá comendo uma carcaça aqui atrás. A gente tinha visto a carcaça. Beleza, né? Vamos comer, então. Aí, ó. Tão ali. Tô vendo. Mas é aquela dupla que tava com nós quando o Dana atacou lá e tudo mais. Acho que não vou fazer nada. Tá, mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Vou deitar aqui, ficar nessa caverna. Depois eu vou descer e tomar água, porque tem um laguinho ali, ó. Dá pra ver no mapinha, até. Mas valeu. Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí certinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti